Olha só, e a Operação Proclamação da República já começa a apresentar os primeiros resultados. O repórter Lucas Alves tem as informações sobre apreensões e prisões que ocorreram aqui na região de São João Evangelista e também Goiães. É isso, Roberto. A operação mal começou e a polícia já consegue apresentar um balanço parcial no combate ao tráfico de drogas, tráfico interestadual de drogas e também outros delitos que podem comprometer a segurança daqueles que desejam fazer alguma viagem pequena, aproveitando este período de feriado prolongado. A polícia apresenta os dados parciais. A lista é grande, olha só. Aproximadamente 250 veículos, 280 pessoas já foram abordadas até o momento. As apreensões registradas até o momento foram de 112 pedras de crack, barra de crack, pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo, carregadores, munições. Um veículo foi apreendido e outros três veículos foram removidos pela polícia. A polícia abordou ainda seis pessoas inabilitadas dirigindo nas rodovias e redigiu 16 autos de infrações neste apanhado agora, iniciado no dia de hoje, das Operações Proclamação da República, ali na região de São João Evangelista. Nisso também, uma pessoa foi presa por tráfico de drogas e outra pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo. A polícia aponta que o rombo foi de 500 mil reais de drogas apreendidas.